Olá, acho que eu vou limpar essa água, ela está muito suja, acho que eu não vou limpar, eu vou morar em outro lugar, não, primeiro eu vou lavar, deu? E agora, outro, rápido, 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 vai com a mão. Essa água está muito poluída, eu acho que eu vou limpar ela. Outro, outro, rápido, vai lá. É, eu não, é, com esse ambiente sujo, meus filhos vão morrer. Isso, outro, outro, rápido, agora é você, depois de você. Eu não posso mais viver na água, senão eu posso morrer. Mais alto, mais alto, vai lá, outro, rápido. Eu não posso viver na água, senão eu posso morrer. Vai lá, Camila, tartaruga Camile, vai lá. Eu sou uma tartaruga Camile. A tartaruga vive 100 anos, mas se não cuidar, eu não vou chegar... A tartaruga vive 100 anos, mas se não cuidar, eu vou morrer antes. Antes. Pra próxima, pra próxima. Agora, 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 agora todo mundo aparece, todos os bichinhos aparecem aqui. Oi! Fala viva a natureza. Viva a natureza! Viva a natureza. Deu, deu. Tá bom? Agora a musiquinha. Tem musiquinha ainda? Tem musiquinha, então vai, fala a musiquinha. Não podemos limpar a água, vamos limpar. Mais alto. Não podemos deixar, ela acha suja, temos que limpar. Isso. Muito bem, Júlio, muito bem, Vinícius. Ô, Vinícius, dá um recado pra quem suja a natureza, então. Isso, manda um recado bem certo. Todo mundo que suja a natureza não pode jogar o lixo no chão. Sempre que achem uma lata de lixo antes de jogar o lixo no chão. Oi! Oi, ei. Tchau! Vamos eloquemizar muita água. Tira da 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 água.